E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui a continuação aqui do Project Oblivion Agora essas novas árvores rosas aí com o nome Bump Pink, eu acho que é assim Uma versão, talvez vocês já devem ter visto aí pelos blogs e páginas aí O pessoal utilizando algumas prints com a vegetação rosa Agora vocês que estejam procurando aqui, vai ter aqui um pequeno pack de vegetação rosa Troquei a skin do Sidney pela skin aqui da Minimiku Que a Michelle Work fez aqui, né? E olha só que legalzinho, só para dar um A diferente ao jogo aí com essas vegetação nova Que vai alterar, tá? No vídeo anterior eu compartilhei o Project Oblivion 1.0, 1.1 e as palmeiras Do projeto Revival's Legacy O 1.1 e 1.0 não vem as palmeiras As palmeiras foi compartilhado separadamente O autor dividiu a palmeira Aqui nesse pink aqui, árvores rosas As palmeiras já vem complementando já no pacote completo E já vem rosas também, ó Tá? Não vai estar separado, tá? Então, ó, temos as palmeiras E as vegetações principais aqui de Los Santos, tá? O resto dessas vegetações que está original Vocês já devem saber que essas palmeiras Ficam lá na montanha do Monte Tiliard Algumas coisas aqui Ficam no fundo do mar aqui Algumas coisas aqui, ó Dessa parte aqui, fica lá no meio Espalhado pela região country Las Vegas, tá? Então, ele concentrou mais aqui Fica aqui na área de Los Santos, ó E ficou muito boa a texturização, ó Roxa, né? É o padrão dele, né? Boas as texturizações, né? Você pode estar até dando uma volta aqui, ó Que você vai ver em Los Santos Essa vegetação aqui principais As árvores principais Todas pinks, rosas, tá? Que é a ideia que o autor teve aí, ó Bem legal, ó Olha aí, tá? Vários pontos rosas, ó Deixa eu descer aqui Ser espalhados pelo mapa Olha só a ideia, né? Texturização Bem legal, ó Então, quem gosta de estilo anime aí Pode estar utilizando esse pacote aqui, ó Tá vendo? Ele concentra toda a vegetação principal de Los Santos, ó Você não vê muitas árvores verdes, né? Ele concentrou mais aqui a personalização de Los Santos E é muito leve, tá? Não vai pegar o... O... O San Andreas inteira, né? Os outros mapas ficam... Se alterar, vai ser uma ou outra, né? Mas, ó Em Los Santos fica todas rosas Beleza? E... Como sempre aí nos pacotes Também vai ter a opção de textura, tá? Pra vocês mudarem a textura Aqui ela tá rosa Limpas, né? Tem a opção aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Então vai vir com o nome aqui É um bônus que ele deixou Eu coloquei bônus só pra poder distinguir, né? Aqui, ó Ávores rosas Eu vou colocar aí Project Oblível Dentro tem opcional Tem a textura menor, né? Em 256 O padrão é 512 E essa pasta aqui, ó Que eu já falei nos vídeos anteriores Vocês recortem E colem aqui fora, ó Ele vai colocar a textura Versão inverno, tá? O inverno russo Onde tá cheio de neve Nas pétalas Vocês que gostam de fazer modificação aí Pra deixar o mapa inverno, né? Tem até como fazer nevar em San Andres aí, né? Isso aí é modificação antiga, hein? E olha só Algumas árvores aqui Sem vegetação, né? E as palmeiras Com a textura de neve Aqui nas folhagens, ó Muito boa a versão aqui, ó As árvores aqui, ó Em Los Santos, né? Olha o detalhamento Da estrutura 3D aqui Dos galhos, ó Até os galhos Pequenininhos aqui Da vegetação Aqui, ó Que tem uma árvore colada na outra Isso aqui é do jogo original mesmo Eu acho, hein? Eu nunca vi uma árvore perto da outra Aqui, assim Mas tá aí, ó Tá? Beleza, então, galera O link na descrição do vídeo, ó Olha aí, ó Como fica bonito, né? Pra vocês poderem tá Fazendo aí o O download aí, tá? E vai ter mais vegetação Na página dos blogs Que eu vou deixar Aí na descrição Aí Beleza, então, galera Então Fui!